Primeiro o nosso Márcio Rezende, deixa eu me trazer o Márcio Rezende aqui na sua participação final pra poder falar da arbitragem. Gostou do que viu no Mineirão, ô Rezende? Gostei, gostei do jovem Arthur Argentino, Álvaro. Você falava antes do jogo que a gente ia vê-lo pela primeira vez hoje, então pra você tá aprovado. É o que a Comembol fala, a Comembol tá falando que ele tá entre os caras aí. Exatamente, né? Ele é meio grandão, desajeitado, né? Não tem um sprint bom, mas se posiciona muito bem, né? Ele se coloca muito bem no campo de jogo, como se fosse um Arthur bem experiente. Marcou 18 faltas no jogo, 6 cartões amarelos e fica um lance aí, né? Que o Atlético pode até vir a reclamar, mas eu concordo com a arbitragem, já adianto o meu posicionamento, como falei durante a transmissão, porque nem todo toque da bola na mão deve se marcar. O torcedor acha, às vezes, que é pelada, né? Muitos acham que é pelada. Bateu na mão, marca. Isso na pelada a gente sempre faz. Na minha lá também é assim, pra evitar discussão. E mesmo sendo assim, ainda dá discussão, né? Então, o sinalzinho marcando 9h15 da noite, a bola na mão... O pênalti não foi? Não, não foi. O que eu falei durante a transmissão, mantenho tranquilamente. Por quê? Porque a FIFA preconiza que, quando há uma bola muito rápida, muito próxima a um desvio, se eu não me engano, depois eu tenho até que ver de novo, eu acho que é do Igor Gomes. Ele dá uma desviada na bola. E ela pega ali no dorso do jogador do Libertar, perto da coxa ali, né? Do encaixe da coxa com o corpo no dorso ali, e vai ao braço dele. Isso é acidental, né? É inesperado. Por isso que não se deve marcar. E o braço já está na posição. Ah, mas estava aberto. Mas é a mecânica do movimento. Já está naquela posição o braço dele. Então, como é acidental, não se marca a bala, bate no corpo. Se ela vai direto à mão dele, ao braço, ao antebraço que seja, é pra marcar. Quando há esse desvio no corpo, não se marca. A não ser em algumas exceções. Por exemplo, quando esse braço está acima da linha do ombro. Tá? Aí se marquem. Então, foi bem. Pra mim, não houve o pênalti ao alvaro a arbitragem.